Oi, oi, riquezas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje eu vou continuar a faxina, porque naquele dia a gente conseguiu fazer só a parte de baixo, né? E agora a gente vai fazer aqui a parte de cima, vamos limpar esses quartos, lavar banheiro. Espero que você goste desse vídeo e que você tenha, ó, animação pra também fazer uma limpeza, uma arrumação, uma faxina pesada aí na sua casa. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí pra ajudar a gente e ativa o sininho, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Então, bora lá começar essa arrumação. Vou começar por esse banheiro. Gente, começou a vazar água aqui ontem, aí eu coloquei essa toalhinha aqui, tá? Ela caiu no lago aqui, né? Aí eu coloquei. Acho que a gente vai comprar agora uma outra torneira, porque não tá dando. O banheiro, como vocês sabem, a gente só usa mesmo como um lavabo, mas tem que lavar, né? Ó, tá sujinho. Então, eu vou começar aqui primeiro por ele. Até que o box não tá, porque da última vez eu lavei o box, né? Já o espelho, meu Deus do céu. Fui fazer uma técnica de escovação, gente. E aí, vou mostrar pra vocês. Tinha que fazer esse movimento pra fora, sabe? Ó o que que fez com a minha... Com o meu espelho. Não, vou continuar escovando do jeito que eu sempre escovei. Aí eu vou lavar aqui agora. Também limpar esse espelhinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi gente o banheiro tá ali secando depois eu mostro para vocês e agora eu vou limpar aqui o quarto dessas coisas da cama arrumar tudo agora eu vou dar uma boa geral aqui no nosso quarto que tá precisando ó mas mesmo a gente ficar nesse tempo todo sem ir para casa a sorte esse meu piso ó nem parece né faz tanto tempo assim o bom de ter piso marrom é isso mas vamos limpar porque a melhor coisa é ter sua casinha limpinha daquela sensação de paz maravilhoso eu tô confusa internet's gonna lose so time is for making of it you so i'ma sit and just lay in my bed with the fries in my head getting stuck to the race with you Maria Frederico Albuquerque chegou para dar um reforço... a gente já arrumou a cama agora... a gente vai afastar reforço do bóper, né? é a limpa aí atrás, bora ver muita sujeira não tem, tá vendo? não tem muita sujeira não só vamos saber agora vou tá mais de duas semanas eu não acho que tá tão sujo assim tá tudo parado não tava tendo uma movimentação aqui, né? é a movimentação aqui é só pra dormir aí depois vai tirar pó, Frederico? deu ele vai tirar, gente ele gosta de fazer gracinha né Frederico Albuquerque tá, eu vou combinar então eu tiro o pó vou varrer os dois cômodos e você passa a pó fechou? combinado? vou pensar no seu caso vou fazer três coisas, quero fazer só uma hum é o banheiro foi você que lavou, né Frederico? mas só que falou, mexer com água é bom tá bom então então, quando você terminar, você vai lavar o quintal mexer com água é bom, né? tá vendo? como a gente pega as coisas aqui em casa então, vamos lá então, bora lá tem? vamos lá vamos lá mostrar tem um cantinho ó vamos ver ó é ó tem bastante pó mas vamos acabar com isso é agora limpar tudo limpar tudo o banheiro segue ali secando é gente a gente deixou o pior pro final que calor olha o tanto de roupa as malas ainda estão aqui meu Deus do céu vamos separar? lavei roupa já coloquei aqui também as roupas da viagem já tá toda lavadinha e a gente tá aqui morrendo de calor, né Frederico? calor demais, meu Deus do céu gente, quando a gente fala pra vocês que aqui é complicado vocês não tem ideia aí agora a gente vai dobrar as roupas que aí fica mais fácil aqui porque aqui é só limpar rapidinho então que dá mais trabalho esse monte de roupa aqui então bora lá Frederico, como quer que vamos lá o Frederico é fácil que é só colocando no cabide o meu que é mais complicado mas bora lá já dobrar tudo e separar tudo direitinho mas não 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 We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Gente, terminamos Federica e Kaique Terminamos as roupas A gente está trocando aqui o lençol Vai que vocês acham que é um mês Só porque é azul, né, Frederica? É, para eu fazer três coisas E para a quinta Isso mesmo, bem-vindo à vida Do dono de casa Sempre tem coisa a mais para fazer Porque hoje eu estou reclamando Por isso que a gente não para nunca Porque sempre tem coisa E olha, gente, como é que estamos por aqui Para aguentar No ventilador Aí agora vamos varrer E passar pano aqui no quarto Frederico já varreu tudo aqui, gente E como combinado Ficou para mim Passar o pano Agora está caindo uma chuvinha Olha Ai, que maravilha Eu desci, gente Eu passei mal Deixa eu virar aqui para mim, né Gente, eu tive que descer Um pouco Porque passei mal Minha cabeça doendo Doendo demais É, acho que juntou calor Com cheiro de produto, né Cange dessas coisas Aí atacou a rinite Olha lá A mãe que eu estou Eu tive que descer um pouquinho Tinha comida já pronta Aí a gente almoçou E agora estou aqui de volta Eu vou passar pano Para conseguir terminar, né Porque senão Se deixar A gente vai prolongando, prolongando Então agora que eu vi que Começou essa chuvinha Eu falei, é a hora Porque aí pelo menos Está aquela diminuída, né Aí o Frederico está lá Lavando a louça do almoço E eu vou passar pano aqui Tá bom? Tchau Prontinho, gente O nosso quarto Finalizado Tudo no seu lugar Ativadozinho Tudo limpinho O banheiro ainda não secou 100% Mas já está todo limpo A ver até os boxes Ó Outro espelho Agora eu vou Para o outro quarto O quartinho Da bagunça Do hóspede Já está limpo Vou fazer ele esquecer o negócio aqui Ó, já coloquei até Colocamos, né Até coisa aqui no Colchão Os hóspedes Verem Já está tudo, ó Limpinho E arrumadinho Gente, tomei um banho Quando eu terminei A faxina lá em cima Porque Como eu falei para vocês Lá estava quente Estava não Está quente Então eu acabei Já tomei um banho Para refrescar um pouquinho Para vir falar aqui com vocês Porque não estava dando E eu não sei nem como é que a gente vai dormir Lá em cima Frederico já está ali Na cozinha Mando alguma coisa ali Para a gente comer Né, Frederico? Ô, Frederico Será que vai sair alguma coisa? Hum, obrigado Gente, mais de duas semanas Três semanas para ser exato Sem limpar lá em cima Até que não estava tão sujo Né, mas vocês viram O porquê, né Foi viagem Antes da viagem E aí juntou com essa semana Então deu aí Três semanas Sem limpar lá em cima Mas eu espero Que você tenha gostado De acompanhar a gente Nessa limpeza dos quartos E se você caiu aqui Nesse vídeo de paraquedas Se inscreva Deixa seu like aí Para ajudar a gente E ativa o sininho Porque sempre tem vídeo novo por aqui Agora aqui em casa A gente fez uma discoteca Né, como vocês podem ver A luz fica pescando Com certeza vai queimar Porque o crente não tem Um dia de paz Mas é isso, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!